Eu estou muito feliz em poder dar esse testemunho, porque eu espero esse testemunho há 17 anos, porque num momento muito difícil da minha vida, eu ainda não conhecia o Padre Jonas, só conhecia a comunidade, os membros mais antigos, e eu tinha um desejo muito grande de dar um abraço no Padre Jonas. O Padre Jonas é um profeta, tudo que foi profetizado na minha vida, aconteceu até hoje. E graças a Deus, hoje eu sou essa mulher que eu sou, porque eu fiz a experiência com o Espírito Santo. Saí de casa de Lorena, com a minha filha, que na época tinha um ano, e três meses falei, eu quero um abraço do Padre Jonas, porque eu já tinha ouvido muita coisa sobre ele, tinha ouvido muitas libertações que ele tinha feito, porque eu não conseguia perdoar meu pai e não conseguia me amar da maneira que eu ia sentir necessidade. Espírito Santo, se realmente você existe, que eu já estou cansada de pedir, não acontece? Eu quero um abraço do Padre Jonas, porque eu quero um abraço do meu pai. Eu estou aqui em Cachoeira Paulista, de Lorena para Cachoeira Paulista é próxima, mas de Lorena para Natal é o meu impossível, eu não tenho dinheiro para ele. E hoje é dos pais, eu perdoei meu pai, eu quero um abraço do Padre Jonas. E fui para Cachoeira Paulista com a minha filha, naquela multidão no rincão, no momento de pregação, Dunga orando muito, junto com o Padre Jonas e com outros, que eu não lembro quem era naquela época, se era a Tânia, que também cantava e animava também o grupo, no momento de pregação. Aí o Dunga falou assim, Padre Jonas, tem uma pessoa dentro do rincão que ela quer um abraço do Senhor, mas se ela subir aqui, seria injustiça, porque muitos querem esse abraço. Ele falou, não se preocupe, continuou orando em línguas e falou, eu vou até essa pessoa, eu sou essa pessoa. Naquele momento o Padre Jonas desceu, ele foi visitando vários corações, e se impor nas mãos em várias pessoas, orando por várias pessoas. Mas eu me ajoelhei, pedi perdão a Deus, pedi perdão, porque naquele momento eu fui como Tomé. Eu queria tocar na chaga de Jesus, eu queria tocar no Monsenhor Jonas, no Padre Jonas. E naquela manhã, no domingo do Dia dos Pais, em 97, eu recebi essa graça. Chorei muito, ele orou na minha cabeça, na cabeça da minha filha, Najla, que hoje tem 23 anos. Chorei, 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 ele me abraçou, aquele abraço gostoso, aquele abraço de pai. Eu me senti muito amada, e ali foi o começo da minha história. Hoje, estar aqui, deixando essa mensagem para ele, nos 80 anos, é uma graça muito grande para mim. E aí E aí E aí E aí